Bom dia então, bora pra mais uma? Então vou mostrar pra vocês o controle que chegou da Tebão, que eu fiz o pedido, e só agradecer ao caminho da Tebão, ao pessoal da Tebão, tenho dois anos de pensão, como eu já tive de falar, e não tenho que reclamar. Então vou mostrar pra vocês agora o controle que chegou, não vou estar lá porque não se instala lá, vou levar pra um profissional, vou levar pra todas as suspensões, pra ele estar chamando pra nós, beleza? Então acompanha aí. Bom dia, bom dia. Esse aqui vai ser o controle que ele mandou, nessa caixinha aqui ó, nessa caixa que ele mandou pra nós, esse é o controle novo, já carreguei ele, eu tinha carregado ele, ó não quer ligar, ó vou botar pra carregar de novo, não sei o que que, porque chegou na quarta, aí eu ia fazer o vídeo ontem, não acabei fazendo, e vim fazer hoje. Beleza? Então, esse é o nosso controle, esse é o lançamento da Tebão, a gente comprou, e esse aí, depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, é, vou tá levando o doutor, vou tá pedindo pro doutor instalar pra nós, beleza? Aí depois dele tá, quando eu for fazer a instalação lá, já vou mostrar pra vocês, mostrar todo o funcionamento dele, que que, cara, muito bom, gostei muito, depois tem esse adesivo também aqui ó, tem esse adesivo fora. Nesse aí, tô montando meu sonzinho, aquele sonzinho simples, aí aqui agora vou comprar o carpeio, vou botar no carpeio, já passei a massa aqui em cima, aqui ó, pra tirar as coisas, não tem nada pegando, pegando. E aí, pessoal, acho que eu vou trocar essa madeira aqui, essa madeira acho que eu vou trocar, beleza? Então é esse aí, acompanha aí, já deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, vou tá deixando o link aí, pra pessoal da Tebão lá, pra vocês, quem tá aqui, quiser, que tá adquirindo o controle novo da Tebão. Fechou? Aí, tem todo o personal, tem várias coisas também pra comprar lá, é muito bom. Eu comprei essa suspensão já faz dois anos, cara, não tem incomodação nenhuma, nenhuma, não tem nenhuma reclamação pra fazer. A única coisa que eu fiz, que eu fiz fora isso, eu botei esse filtro aqui ó, com uma cilindra de ferro, e eu fiz cagada, minha cagada é minha, e eu esqueci de vaziar. Aí, como eu esqueci, sujou esse aqui, ou esse aqui, não sei. Aí, o Dodô, suspensões que é especializado nisso, ele é autorizado a Tebão também, ele falou, pô, vamos botar mais um filtro, pra gente tá melhorando isso. E melhorou 100%, já fiz alta manutenção com ele depois que ele botou o filtro, e agora eu vou fazer mais uma manutenção de novo. De repente aí, acho que, final de ano agora, acho que não tá ainda, é seis meses. Eu vou olhar o vídeo que eu fiz ali, vou ver se já deu seis meses. Mas eu acho que ainda não. Porque eu fiz o vídeo e botei ele fazendo a manutenção. Então, eu vou tá levando pra ele fazer de novo. Eu tô agendo com ele lá. Só, tá tanto tempo que tá até descolando o papelzinho. Aí, eu vou tá agendando com ele lá, que tem que agendar, porque lá é muita gente. E eu acho que, como eu falei, eu acho que eu vou trocar essa madeira aqui, pra nós tá botando. E o módulo, acho que aqui, ó. É que eu ia botar o fonte aqui, só que ia me atrapalhar. Eu vou tá botando o módulo aqui. E isso aqui, ó. O palco vai vir um pouquinho pra cá. Aqui tem um cortezinho pra tirar o step. Ele levanta aqui, bota o banco pra lá, levanta. E tira o step. E é isso aí. Então, acompanha aí. Depois, quando tiver mandado lá, tem que ver que ele não sei de quando eu vou conseguir lá, porque tem muita gente na minha frente. Bastante gente. Ele sempre tá com a loja cheia. Eu vou agendar o dia certinho. E no dia que eu for lá, eu gravo vocês. E depois eu posto pra vocês aqui. Beleza? Então é isso aí. Acompanha nós aí, que é sucesso. Se quiser, tem outros vídeos pra trazer aí. Se quiser participar da nossa família. Se quiser entrar pra família. Se inscreve no canal. Ajuda. Eu tenho bastante gente que não é inscrito. Eu tenho mais gente que não é inscrito que inscrito no canal. Então, só peço a inscrever ali. É pra ajudar nós. É pra fortalecer aí. Aí eu consigo trazer mais conteúdo pra vocês. Quanto mais você escrever, mais conteúdo eu consigo trazer. Porque aí o YouTube me libera. Beleza? Aí eu consigo começar a botar mais conteúdo. E eu quero fazer um tour pelo meu carro. O que que de bom, o que que não é. Eu tenho um Clio 2014. O que que ele tem de bom, o que que ele não tem. O que que vale a pena, o que que não vale. Eu só sei dizer que não tem nada a reclamar. Um carro 2000 e 2014. 2013 e 2014. Eu peguei ele em dezembro de 2013. Dia 3 de dezembro. Agora dia 3 de dezembro. Agora vão fazer 8 anos. E é isso aí. Então acompanha nós aí. Que é sucesso. Fechou? Um abraço. Obrigado a todos que acompanharam até o final. Deixa o seu like, comenta, compartilha. E bora pro próximo vídeo. É nóis. E aí